Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou deixar vocês de boca aberta com a receita dessa panqueca proteica de chocolate com direito a recheio de coco. Então já peguem uma caneta e papel e comecem a anotar o passo a passo que eu tenho certeza que vocês vão fazer aí em casa. Vocês vão precisar de uma banana amassada. É importante que a banana esteja bem madura, pois quanto mais madura ela estiver, mais docinha a panqueca vai ficar. Lembrando que a banana é um alimento riquíssimo em potássio, que é essencial na contração muscular. Vocês vão precisar também de um ovo inteiro. E o ovo, além de ser uma boa fonte de proteína e gordura, ele é rico em vitamina A, D e do complexo B, trazendo diversos benefícios para a saúde, como o aumento da massa muscular. Adicionei também uma colher de sopa de cacau 100%, que pra quem não sabe, além de ser um alimento antioxidante, o cacau também é anti-inflamatório e protetor do sistema cardiovascular. E pra deixar a panqueca mais proteica e com sabor suave, eu adicionei uma colher de sopa de whey protein da Top Whey sabor chocolate com maca peruana. A maca peruana, além de ser energética, é um suplemento que aumenta a vitalidade, combate o estresse e o cansaço. E pra fechar, uma colher de sopa de aveia. Agora é só misturar tudo muito bem e levar pra uma frigideira antiaderente ou untada com um pouquinho de óleo de coco ou manteiga em fogo baixo. Enquanto a panqueca vai ficando pronta, vocês já podem ir adiantando o recheio, que também é bem simples. Eu utilizei uma colher de sopa de whey protein da Top Whey sabor baunilha, uma colher de sopa de leite em pó, que você pode utilizar também o leite de coco em pó, e um pouquinho de coco ralado sem adição de açúcar, que foi bem no olhômetro, mas eu acredito que deu em torno de mais ou menos uma colher de sopa também. Aí é só adicionar água aos poucos e ir misturando tudo muito bem, até formar esse creminho que vocês estão vendo aí na tela. Panqueca pronta, agora é só rechear, fechar, e eu ainda decorei com um pouquinho da calda que sobrou e um pouquinho de coco ralado por cima. Prontinho! É impossível vocês aí em casa não gostarem dessa receita. Ela além de nutritiva e prática, é simplesmente deliciosa. Se vocês verem aí em casa, não esqueçam de me contar aqui nos comentários, e se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam também de dar aquele joinha. Um grande beijo da Nutri e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!